Salve rapaziada Mil Graus, tá eu aqui, o mano Thiago de novo pra hoje O que que nós vamos fazer na Start, mano? Como vocês sabem aí, ó, pra quem não tá acompanhando o canal Eu comprei uma Startzinha 2017, mano 160 cilindradas, tô curtindo demais E, véi, ela tá toda original ainda Olha só, do jeito que eu peguei ela ainda tá, não mudei nada Tá, mano, tudo original do jeito que você está vendo aí, ó Placa, não raspou, só dei uma trincada aqui na placa Porque eu dei um grauzinho e pegou no chão Mas coisa pouca, porque eu não podia raspar por causa da vistoria Só que do jeito que ela tá aí, mano, não dá pra empinar Quer dizer, dá, dá, entendeu? Só porque é latada, mano Porque nós tem que colocar a placa pra cima, tem que cortar o paralama ali Pra a placa não pegar no chão Porque senão toda vez que nós empinar, vai quebrar a placa Quebrar a placa é prejuízo, filho Então nós vai ter que pegar essa placa aqui, ó E subir e colocar ela mais ou menos aqui, família Porque aqui, ó, ela fica muito perto do chão, ó O grauzinho que já pegou aqui, ó Olha aí o raspado Tá vendo? Olha só, o primeiro raspado, família Então pra não ficar quebrando a placa Nós vai ter que colocar ela aqui em cima Que aí dá pra raspar até aqui, ó A carenagem e não pega nada Mano, e não pode ter dó, véi Se tiver dó, véi, nem começa a empinar Cortar a rabeta mesmo Eu mostro novinha, 14.000 km rodado Mas nós vai ter que cortar Vou mostrar aqui pra vocês as ferramentas que nós vai usar aqui, ó Começar aqui pela chave 10 e 11 Aqui uma chave de fenda Uma faca E a parafusadeira Mano, aqui tá com a broca de ferro Essa aqui é número 6 Aqui o parafuso da placa Vou usar a faca de início pra cortar a rabeta E essa aqui pra furar a placa Ela tá com esse suporte aqui, ó De aço, entendeu? Então vai ter que furar ele Fui fazer a vistoria, a placa quebrou no meio do caminho Ative colocar isso aí, ó Senão ia ser reprovado É isso tudo que nós vai usar Pra dar aquele talento na start Pra poder mandar, mano, aqueles grausão, chave E a placa continuar a zera Então já chega junto Deixa o like aqui no vídeo, ó Confere se você é inscrito no canal, mano Se não for inscrito, se inscreva E ativa o sino que é pra não perder nada Nenhuma novidade, ó Dá 160 E se você tiver alguma dica do que nós mexe na moto, família Deixa aqui embaixo nos comentários O tipo de retrovisor colocar Se muda as setas Se pinta as rodas Mano, comenta aqui embaixo Firmeza Tá eu aqui, mano, o Thiago Ele vai dar uma força aqui, ó Pra cortar essa rabeta, mano Tem as moras de tirar a placa aqui pra nós, Thiago? Acho que tem até, né, mano? Chave 10, chave de fenda Aí, família Nós vai começar primeiro Pela placa, mano Tirar aí, ó Já vocês sabem, né? Tem um parafusinho ali atrás Um na frente Depois da placa Você já pode vir tirando esse plástico aqui, ó Aqui ele tem um encaixezinho Você vai fazer assim, ó Com a chave da moto mesmo Ou qualquer coisa aí, ó Você aperta ele pra dentro No meio, ó Tá vendo? Aí ele já fica tipo desencaixado Pronto, tá vendo? O encaixezinho já saiu, ó Aí tira do outro lado também Aqui pronto, desencaixou Você pode puxar, ó Pra nós Mano, vai ter que tirar Essa peça aqui, ó Nós vai cortar ela, né? Então nós tem que tirar um parafuso aqui Aí agora depois de ter tirado a placa Tirou a placa aqui, né? Nós tem que tirar Isso aqui, essa peça Pra tirar aquela lâmpada aqui Que lá areia a placa Nós vai precisar de outra chave aqui, ó Que é a A8, mano E tem que ser mais ou menos assim Porque Pra encaixar lá no fundo, entendeu? Aquelas normal Tipo, um rolê aqui não deu Dá, pode ser que dá, né, mano? Mas fica mais fácil desse jeito Se você tiver aí Fica bem melhor Olha esse parafusinho aí É chato demais, mano Já tirou um Só falta o outro Última vez que vocês vai ver A startzinha, mano Com isso aqui, ó Novinha assim A próxima vez Que vocês verem ela Já vai tá, mano Com isso aqui raspado Com isso aqui raspado também, mano Cortado aqui, ó Certeza Presta atenção no que eu tô falando, velho Tirou isso aí Agora é só desencaixar a lâmpada Facinho, né? Facinho demais Já tiramos aqui, ó Aquela luz que fica em cima da placa Agora Nós temos que cortar essa peça aqui, ó Da rabeta Pra placa Chegar mais Mas vai encaixar ela aqui, ó, mano Tem gente que encaixa ela até aqui em cima Mas eu vou encaixar a minha Aqui Vai ter que cortar inteirinho aqui, né, mano? E a placa, velho A placa vai ter que ficar bem assim, ó Então vai ter que cortar essa peça todinha A placa normal, ela ficava aqui, ó Vai ter que subir ela Pra ela ficar mais ou menos aqui, ó Vai ficar nessa linha aqui, ó Nessa linha Vamos cortar logo isso aqui Depois nós pensa, né, mano? Pra ficar bem marcado Nós vai passar a fita Aqui, ó, mano Bem em cima Pra não cortar errado Tá bom Acho que tem um barulho aí Agora eu fui É, família Já fui, hein Tem como voltar atrás Mas não Tá cortando Olha aí, ó Ó Não tem mais volta Não tem mais volta, mano Cuidado pra não cortar o fio, hein Vixi, mano Vamos ver se vai dar certo, né, velho Vai Se não Se dá certo, não Aí no colo Pronto, aí, ó Cuidado, hein, família Pegar uma faca molada demais, aí Ó, tá indo, hein Mano, muita calma essa hora, velho Muita calma, né Eu não quero é cortar errado E que fica, tipo, buraco assim Mostrando Depois da placa, entendeu Por isso que eu tô com Marcando com fita E isso tudo Eu quero que fica, mano, bonitinho Olha, 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 olha Olha, olha, olha Olha, olha, olha Tiramos, moleque Primeiro passo Primeiro passo do corte Na 160 Agora, olha como é que vai ficar a placa Bem aqui, ó É isso mesmo Ó, 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 ó Mais outro pedaço Cortado, rapaziada Tá aí, ó Só o buraco Presta atenção Olha aí, ó Dá pra ver o capacete lá no fundo, ó Computador Dá pra ver tudo E agora não dá pra usar mais aquela lâmpada Que é isso aqui, ó Aquele olho de gato Com lâmpada e tudo Não dá mais pra usar, ó Passa direto Olha aí Vixe, mano Não tem como voltar atrás Tá cortado Agora nós tem que ver Onde nós vai colocar a placa aqui, ó Pra ficar certinho Tá cortado Tá encaixando certo Ali atrás Agora falta ver Onde nós vai furar aqui E a placa Eu não vou deixar o parafuso aqui Eu vou colocar tipo ele aqui assim, ó Deixar ele aqui, saca? Vai dar certo A placa vai ficar no jeito Mano De início aqui, ó Eu não vou cortar Aqui, ó Aqui nós vai cortar no asfalto, véi Então eu vou deixar ela grande E o asfalto vai se encaminhando aí, ó De acabar com, mano Deixar no talento Tem que furar, véi Mais pro lado de cá Porque se furar por aqui, ó Perto Eu tô com medo de abrir, entendeu? Ixi, já foi Agora vamos pro outro lado Agora tem que fazer a marcação Mano Eu não achei uma canetinha Nem nada pra marcar Sabe o que eu achei pra vocês? Ó É um lápis aqui de maquiagem Você procura nas coisas da sua mãe Da sua mulher Da namorada Filha, mano Qualquer coisa aí A sua irmã Procura que ela deve ter Mano Esse aqui é melhor do que canetinha Ideia Vou mostrar aqui pra vocês A marcação Como é que vai ficar Então nós vai vir aqui, ó Nos buracos Mano E marcar com o lápis Faça ela mais em cima, Thiago É E do outro lado ali Olha lá Vê se não ficou, mano Olha Agora é só furar Onde nós vamos apoiar a placa Pra furar? Onde? Tem que apoiar Em algum canto, mano Na mão Você consegue segurar? Será que dá, mano? Segura aí Vamos tentar Cuidado com a mão aí atrás, mano Senão ainda forçou a mão Ixi Segura mais custa Tá indo Agora segura a placa aí Tem que Olha, moleque O primeiro já foi O primeiro já foi Olha aí É Agora é só Vamos pro próximo Parece que tá com medo, mano Bora Muita calma, mano Vamos ver Agora vai Está mais torto que tudo Ixi Deu ruim, deu ruim Ixi Ixi Calma aí, mano Deu errado Deu errado Deu errado Deu errado Deu errado Espera aí Vamos voltar Agora vamos de novo Eita porra A placa tá quebrada, né? Oi, família É porque minha placa Como eu falei pra vocês Já tava quebrada Então ela Só tava no No adesivo Aí o adesivo soltou Olha aí, ó Segura desse jeito E agora, mano Só pra dar um Um acabamento aqui Parece que ficou Todo, mano A placa tá meia Ficou meia Assim, sei lá, né, mano Zoada Mas tá até bom Vamos colocar aqui agora Os parafusos Pra testar Vai ficar como? Olha aí Só o buraco, moleque Agora o outro Pronto aí, família Já tá no lugar Ó, tá reto, mano Ficou de boa Ficou de boa Primeiro passo já foi dado, família Cortamos aí a rabeita Já arrumamos a placa Agora, véi O asfalto vai se encaminhar De cortar o resto da rabeita Vai deixar naquele talento Do jeito que nós gostamos Ainda tá Só subimos a placa ali Cortamos aí a rabeita em cima Aquela parte que vai A lâmpada, né Mas aí, olha como é que tá Tiago aí Ajuda o dar o talento também E, mano Fica mais bonito Quando aqui já tiver cortado, né Mas eu vou deixar isso aí Pra fazer no asfalto, família Não vou cortar na faca A placa aqui agora Já, tipo, não pega Quando raspar Aí o paralama ainda faz o sim Aí, tipo Dá pra arrastar a lanterna Sem pegar a placa E aí, ó O startzinha Como é que tá Tá no talento, moleque Gostou do vídeo? Gostou da dica De nós cortando a startzinha? Deixa o like, hein Não esquece, família Pra nós estar sempre trazendo O vídeo aí com ela Ainda tem muito o que mexer nela, velho Tô pedindo umas peças aí Pela internet, saca? Peça aí que vocês mesmo Deu dica no Instagram Aqui no YouTube Então, deixa aqui nos comentários também Alguma modificação aí Pra nós fazer nela Pra ela ficar do nosso jeito Do jeito que vocês gostam também Beleza? Um salve, vamos pra geral E a noite que voa Tchau 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 Tchau